Oi gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar o meu final de semana com vocês, hoje é sábado, são quase 8 horas da manhã, eu e minha mãe tamo indo na rua resolver algumas coisas, a gente vai na floricultura, depois no mercado, enfim, vou compartilhando aqui com vocês e mais tarde eu quero fazer alguns cuidados de beleza também e é isso, bora lá! Chegamos em casa, fomos na floricultura, tinham as flores que eu queria, fomos no mercado, também, porque amanhã a gente vai fazer um almoço aqui em casa, um almoço em família mesmo, pra comemorar o nosso noivado, né? Porque até então a gente não tinha feito nada com as duas famílias, então a gente decidiu fazer um almoço aqui só pra gente mesmo e a gente comprou muita coisa gostosa pra gente preparar amanhã e eu tava aqui organizando uma caixa de um dos casais de padrinhos, amarrei aqui a fita, terminei os últimos detalhes que a gente vai entregar daqui a pouco, é uma tia do Gabriel. É isso, a gente vai almoçar lá na avó dele e já aproveita pra entregar essa caixa pra tia dele também, agora à tarde. E é isso, já são 11 horas, enquanto o Gabriel ainda não chega aqui, eu vou ler um pouco desse livro Beleza, do Roger Scruton. Já tem bem um tempo que eu tô lendo ele, ainda não terminei, fiquei bem enrolada porque esses últimos dias, essas últimas semanas estão bem corridas, tô trabalhando muito, tô organizando também outras coisas, né? Era do casamento e tal, correria, mas também esse livro ele é bem denso, sabe? Então eu tô achando a leitura dele difícil. É muito bom, é uma leitura muito boa, mas é uma leitura densa, então acaba que eu tô demorando mais. Mas é isso, vou aproveitar pra dar uma agilizada aqui, bora lá. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o meu look de hoje, eu tô apaixonada. Tchau, tchau. Tá bom. Depois que eu cheguei em casa, começou a chover, uma chuvinha assim, bem gostosa. E aí eu li um pouco do livro e depois eu tirei um cochilinho. Tava assim, um clima perfeito. E aí eu tirei um cochilinho, depois eu fui lanchar, como vocês viram, comi pão de queijo com Nutella, torradinha também, café. Nossa, tava uma delícia. Aí depois eu fui tomar um banho e lavei o cabelo. Eu nem ia lavar porque eu lavei ontem. Ontem eu fiz um co-wash somente, eu lavei com shampoo. Mas aí meu cabelo já não tava tão legal, tava de coque. Aí eu falei, ah, queria usar solto, fui e lavei. Mas aí hoje eu lavei com shampoo mesmo. E eu usei esse shampoo aqui da Vela, da linha Color Brilliance. Ele é muito bom pra quem faz tintura, pra quem acabou de descolorir, porque ele dá muito brilho pro cabelo. Ajuda a reparar o fio também. Eu gosto de usar porque ele dá muito brilho e é muito cheiroso. Os shampoos da Vela têm um cheiro perfeito, assim, o cabelo fica cheiroso por muito tempo. E aí pra condicionar, eu não usei especificamente o condicionador. Eu usei essa máscara aqui da linha Juba, da Weed Care. Ela é uma máscara condicionante, tanto que nessa linha não tem condicionador. Ai, cheiro dela é muito bom também. Dá um tratamento a mais pro cabelo, né? Ela é uma máscara bem potente, hidrata e nutre o cabelo. Então foi uma dupla, assim, que eu gostei demais. Meu cabelo ficou bem limpinho, bem cheiroso, bem hidratado, bem nutrido. E agora eu vou finalizar aqui junto com vocês. Eu vou usar esse potão aqui da linha Meu Cacho, Meu Crush, da Inoar. Eu já fiz rotina capilar completa usando essa linha, vou deixar o link aqui nos cards. Mas, na rotina completa, eu usei o creme de pentear normal como creme de pentear, né? O finalizador lá, beleza. Aí eu vi, durante o vídeo, que essa máscara tem essa função também, né? Ela tem várias formas de usar, dá pra usar como pré-shampoo, mectação, máscara de tratamento, levin, e hoje eu vou usar como levin, né? Como finalizador. E eu tô bem curiosa, porque no vídeo da rotina capilar completa, quem assistiu, viu que eu gostei bastante dela como máscara. Então hoje eu vou usar como finalizador. Tô aqui, ó, toda rosinha. E é isso, eu vou fazer uma finalização básica, mais prática também. Meu cabelo tá boado, porque tem um ventilador bem aqui. E é isso, bora lá. Gente, se vocês quiserem saber, ó, de onde são esses meus hobbies que eu uso sempre, eu vou deixar um link aqui nos cards de um vídeo que eu fiz, mostrando todos os meus roupões, hobbies e maiôs. Mostrei tudo, tudo mesmo, onde que eu compro, dicas de marcas, de lojas. Enfim, vou deixar nos cards pra vocês. Enquanto eu finalizo meu cabelo, vou assistir alguma coisa no iPad, porque eu tô, assim, muito empolgada com esse negócio. Pronto, cabelos finalizados. Agora eu vou aproveitar aqui as unhas, a cutícula, né, amoleceu, e vou fazer as minhas unhas. Daria pra... Jogo do Flamengo. Tipo assim, daria pra continuar, mas... Algumas já estão começando a soltar, ó. Essa daqui caiu, uma outra tinha caído hoje também. Já que eu tô aqui, né, toda me cuidando, vou tirar essas aqui mesmo. E vou colocar umas unhas novinhas, bem bonitas. Vou colocar essas aqui, ó. É um tom de rosinha mais claro, sabe, do que esse. Esse aqui é um rosa, rosa mesmo. Esse daqui é tipo um rosa beijinho mais claro. Eu uso as unhas da Kiss, da linha Salon Color. Não são aquelas adesivas. São essas aqui que você tem que usar a cola. Aí eu uso a cola da Kiss. Essa daqui é a Precision. Precision. Ana, como que você aplica? Por que que você usa unha pochiça? Enfim, qualquer outra dúvida, eu vou deixar um link aqui nos cards, em que eu falo mais sobre isso, dou várias dicas. E assim, gente, no geral, eu me dou super bem com essas unhas pochiças. Nunca tive nenhum problema nas minhas unhas, nada de sensibilidade, nada de, sei lá, fungo, não. Minhas unhas continuam saudáveis. Às vezes eu dou uma pausa, assim, pra deixar as unhas respirarem. E é isso, nunca tive nenhum problema. Pra mim, deu super certo. E eu gosto bastante. Fiz as unhas. Amei. Muito prático, gente. Prontinho. Agora, eu vou fazer a sobrancelha. Vou tirar os cabelinhos. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço. Vou deixar o link aqui nos cards. E talvez eu faça rena depois. Ainda não tenho certeza se eu vou fazer. Vou ver aqui. Mas é isso. Bora lá. Decidi fazer a rena. Porque pra tirar os cabelinhos foi bem rapidinho. Então, já vou aproveitar aqui, né? Que foi mais rápido do que eu imaginava. Pra fazer a rena. Então, vamos lá. Basicamente, assim, não tem muito segredo. Não tem muita técnica. É só... Eu só segui o que tá ali no manual da caixinha. E é isso. Peguei aqui esse plástico. Essa... Tipo uma tampinha que eu tinha aqui. Aí, aqui eu vou misturar um pouco do pozinho da rena. A marca que eu tô usando é a expressão facial. Essa daqui é a castanho claro. Mas eu achei escuro. Não sei se é porque eu já tenho a micropigmentação. Inclusive, eu tô fazendo a rena. Justamente porque a minha micro já tá meio acinzentada. E eu não tô gostando. Mas, ao mesmo tempo, eu também não quero tirar. Porque eu gosto de ter uma corzinha assim na sobrancelha, sabe? Então, eu tô usando a rena mesmo. Tô gostando. Aí, eu vou colocar um pouquinho desse pozinho. Da última vez que eu fiz, eu até coloquei muito. Então, eu vou colocar bem pouquinho mesmo. Porque rende demais. E vou colocar umas duas a três gotinhas do fixador que vem nessa embalagem aqui. Eu coloquei uma gotinha só da última vez. E eu achei que saiu bem rápido. Ainda mais que eu fico lavando o rosto, né? E tal. E achei que não durou muito. E eu vi alguns vídeos. As pessoas usam mais do que uma gotinha, né? Aqui na embalagem fala pra usar só uma gota. Mas, enfim. Vou usar um pouco mais. E aí, como eu falei com vocês, eu achei essa cor um pouco escura, né? Talvez seja porque eu já tenho a micro. Então, eu acho que... Eu vou ver se eu compro uma cor mais clara. O que eu quero mesmo é deixar um tom mais quente e tirar esse acinzentado. Porque, na verdade, eu não quero escurecer a minha sobrancelha e fazer um desenho. Porque ela já tem o desenho e já é mais escurinha. O negócio é que tá cinza, né? Tá uma cor, assim, meio... Que não tá tão legal. Não tá combinando tanto, né? E eu também não quero fazer micro de novo. Porque, senão, depois acontece a mesma coisa, né? Passa uns anos, que já tem aí uns 2, 3 anos que eu fiz, vai ficando cinza. Então, a Rena eu achei tão rápido, tão prático. Tá compensado super. Ah, outra coisa também que coloca na misturinha é água, né? Então, eu uso o borrifador, vou colocando água. E aí, é só ir misturando e vendo até ficar com uma consistência que fique tranquila pra aplicar, sabe? Basicamente é isso. Prontinho, apliquei a Rena. Agora eu deixo agir por uns 5 minutos e depois eu venho limpando com algodão, com água, assim. E aí, eu uso um cotonete pra limpar ao redor, caso tenha saído, sabe? Caso tenha borrado. E só. Prontinho, olhem só. Gostei bastante. Tô achando muito prático. Quando eu vou me maquiar, eu não preciso ficar corrigindo com sombra. Eu só faço o restante da maquiagem mesmo e pronto. E assim, quando acaba de tirar, né? Igual eu acabei de tirar, fica um pouco mais forte. Mas amanhã eu já dá uma suavizada, assim, depois que vai lavando o rosto. Tão vendo? Ó, hoje parece que ainda tá mais forte. Mas depois, amanhã já vai dando uma suavizada. Fica aí a dica pra vocês. Tô gostando bastante. E agora à noite, ainda não sei o que a gente vai fazer. Não sei se a gente vai jantar alguma coisa aqui em casa ou lá na casa do Gabriel. Enfim, sei que vou só, então, trocar de roupa, fazer uma maquiagem básica. E depois eu vou ver o que a gente vai fazer. E depois, eu vou ver o que a gente vai fazer. E depois, eu vou ver o que a gente vai fazer. E depois, eu vou ver o que a gente vai fazer. E depois, eu vou ver o que a gente vai fazer. E depois, eu vou ver o que a gente vai fazer. E depois, eu vou ver o que a gente vai fazer. E depois, eu vou ver o que a gente vai fazer. É uma coisa legal mesmo, assim, reunir as famílias e fazer esse almoço. E aí, a gente ficou até a tarde, assim. A gente brincou de molhar com a mangueira. É uma farra, gente. Aí, agora à noite, a gente foi comer pizza lá nos avós do Gabriel. E agora eu estou aqui, vou me demaquilar Acho que eu vou fazer uma humectação noturna também Porque amanhã eu vou lavar o meu cabelo E o vídeo de hoje vai ficando por aqui Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram O que vocês mais se identificaram Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri